Eu quero mostrar para vocês aqui algumas matrizes de amarelas Por exemplo, essa daqui é a hielo limão No momento ela não está tão verdona Essa daqui é a hielo espaguete Essa daqui é a hielo top Hielo top, só que é cor bem clara Essa daqui é a hielo berge Essa daqui é a hielo milho Essa é a hielo ouro Porém não está aberto o botão Essa aqui é a hielo três marias Veja a quantidade de amarelas que eu tenho aqui Só que porém são amarelas de cores diferenciadas Tem umas amarelas mais escuras, umas amarelas mais claras Umas amarelas puxadas com um tom esverdeado Tipo essa daqui mais esverdeado mais claro Essa daqui mais clarinha Essa daqui já mais escura Um pouco mais escura Essa daqui também puxada com um verde Porque ela está começando a abrir Só que essa aí é a hielo ouro E a hielo três marias ali São todas matrizes Essa daqui já foi tirada material E essas aqui ainda não foi tirado material nenhum Dessa não foi Nem dessa Nem dessa Essa aqui eu já tirei Já fiz a enxertia Já foi embora o enxerto dela Estava enxertada no caldex Esse estilo aqui Vendi o enxerto por 250 Enxerto nesses caldex aqui Sai por 250 Hielo ouro Não, hielo ouro não Hielo espaguete Vamos filmar Com o celular Não Se fica a luz acesa Com a luz acesa não fica legal Então Valeu